Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Já saiu o trailer do Moon Knight. A série vai estrear no Disney Plus no dia 30 de Março no site do IMDB que está aí ao meu lado. Não está a dizer isso, mas já está confirmado pela Disney que vai sair nessa data, interpretado pelo Oscar Isaac e pelo Wilson Hock. Eu espero que isto seja muito bom. Eu gosto muito desta personagem. Já peca por tardia a sua aparição. Esperemos que a Marvel consiga fazer ou venha a fazer os Midnight Suns que é com, por exemplo, o Moon Knight, o Ghost Rider, o Blade, o Punisher e também o Doctor Strange. Pode ser que o próximo filme do Doctor Strange traga isto para nós. Mas não vamos perder aqui mais tempo. Vamos lá ver o trailer. Só quero que seja bom. Eu espero que seja bom. Oscar Isaac é um belíssimo ator. Gostei muito de o ver no Dune. Então, vamos lá. Então, é isto. O gajo está-se a trancar. Eu não posso dizer a diferença entre a minha vida e a minha dorme. Olá, e bem-vindo a estar-se a trancar. O que é só, mas... 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 Acorda-me aí. Não tô se perdendo. Olha. Aquilo era ele do Metro, há uns anos. O seu sangue é sem uso. Esteve. Esteve. Eu não posso falar o que é diferente. Entre a vida e o sonho. Obrigado. Estou perdendo o contato, Linz. Espero que você encontre. Obrigado. Isto é o Deus Lua Koshun. Koshun. Eu nunca me lembro do nome. Gostei. Porra. Sim senhor. Embrace o caos. Anubis? Gosto. Muita boa. Outra vez. Outra vez. Esta parte aqui. Isto. Está tão louco. Fogo. 30 de março. Sim senhora. Boa. Boa Disney. Boa Marvel. Está aqui. Isto bem explorado. Pode ser. Pode reventar mesmo. Esta personagem é muito fixe. Eu não vou estar aqui. Estabelecer paralelismos com outra. Outra personagem. Mas. Acho que não vão. Entrar por este campo. Acho que vão fazer a sua cena. Dar-lhe uma abordagem mais tradicional. E é que parece. Pode vir a ser bom. Pelo menos já tem um grande elenco. Com o Issa Doc. E com o Oscar Isaac. Gostei. Gostei muito do trailer. Não mostrou tanto quanto eu gostaria que mostrasse. Gostava de ter visto um bocadito mais do Moon Knight. Mas já dá para perceber mais ou menos. A personagem. Que o Oscar Isaac vai interpretar. E vocês pessoal. O que é que vocês acharam. Do trailer. Gostam do Oscar Isaac. Gostavam de ver os Midnight Suns. No universo animático da Marvel. Digam-me aí nos comentários. Está bem. E. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaste do vídeo. Dá-lhe like. Comenta. Partilha com os teus amigos. E se ainda não estás subscrito. Carreguei a subscrever e no sino. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vá. Vemo-nos no próximo. Está bem. Tchau. Tchau.